No liquidificador eu vou acrescentar aqui meio litro de leite integral, pode ser o leite da sua preferência, mas como esse leite tem um pouquinho mais de gordura, aí vai ajudar na hora de fazer no fogo. E vou acrescentar também aqui 5 colheres generosas de manteiga de amendoim, nesse caso é a caseira que eu fiz, eu vou deixar no final do vídeo a receitinha para vocês, para vocês darem uma entrada lá, assim terminar esse vídeo, tá gente? Eu fiz aqui a manteiga caseira mesmo, né? Mas se você tiver manteiga de amendoim industrializado, pode usar também. E se você tiver o amendoim, é em torno de uma xícara de chá, tá bom? Tem que ser forrado e sem a casca. Agora eu vou bater no liquidificador até que fique tudo homogêneo. Pronto, deixei bater em torno aí de uns 30 segundos, pelo menos, tá? E agora eu vou utilizar o fogão para fazer essa maravilha aqui. Antes de mais nada, pessoal, eu vou utilizar aqui 3 colheres de sopa de açúcar demerara, porque eu vou fazer um caramelo, né? Para dar todo um sabor e uma adocicada nesse nosso chá. Aí eu vou aqui acender o fogo, por enquanto eu vou deixar no fogo alto. E aí, quando estiver pronto, eu mostro para vocês como é que tem que ficar esse caramelo aqui. Pronto, gente. Então tem que ficar mais ou menos assim, ó, nessa corzinha, tá? Por enquanto eu vou desligar o fogo. E agora eu vou acrescentar aqui a mistura. Vou acender o fogo novamente. E agora eu vou misturando. Não dá para ver aqui, gente, mas o caramelo ele endureceu, tá? Porque quando eu joguei a mistura aqui completamente fria, aí deu uma endurecida. Mas, deixa no fogo baixo, né? Ele vai derretendo aos poucos. E vai diluir aqui a essa nossa mistura. E aí, no caso, tem que ir misturando bem, né? Até dar uma engrossada. E aí eu vou mostrar para vocês como é a textura que vai ficar esse nosso chá de amendoim aqui. Até mais! Bom, gente, eu tive que trocar de panela, né? Porque a panela foi insuficiente. E o leite fervendo, né? E acabar derramando aqui no meu fogão. Então, o que que acontece, gente? Eu experimentei aqui, né? Para ver como é que estava de açúcar. Na verdade, ficou faltando. Eu coloquei três colheres. Aí, na sua casa, você pode colocar de cinco ou seis colheres. Tudo vai depender do seu gosto aí para o doce. Para fazer o caramelo, tá, gente? Ou se quiser colocar depois, também pode colocar enquanto estiver fervendo aí. Fica à vontade. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou dar uma incrementada no sabor desse chá de amendoim. Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa, né? Bem generosa aqui, de doce de leite, que também é caseiro. E também já tem uma receita aqui no canal, eu fazendo esse doce de leite caseiro. Aí, eu vou acrescentar aqui, vou misturando e aí eu vou experimentar para ver se está bom de doce. Aí, se tiver bom, eu falo para vocês. Então, gente, essa dica é muito boa, hein? De colocar a colher de pau em cima da panela, né? Para evitar que a fervura do leite derrame aqui no fogão, né? Que ninguém merece, né, gente? Fogão derramado aí o leite. Aff, é a pior coisa que tem, né? Para limpar depois dá maior trabalhão. Pronto, gente. Então, já está pronto aqui o chazinho de amendoim. Eu pensei que não fosse dar certo, né? Por conta de utilizar a manteiga de amendoim. Porque o amendoim eu não tenho em casa, né? Eu usei justamente para fazer a manteiga de amendoim. Mas, deu super certo fazer. Se você não tiver aí, pode utilizar sem medo, tá? Pode utilizar sem medo, dá super certo aí. Fazer com a própria pasta de amendoim, tá bom? Então, é isso aí, ó. Já ficou levemente grosso, ó. Olha só. E ficou uns pedacinhos aqui do doce de leite, né? Que eu coloquei o doce de leite aqui gelado. Aí, ficou uns pedacinhos aqui para dar todo um tchan especial. Agora, eu vou servir aqui numa caneca, né? É, vou mostrar mais de pertinho aqui a textura para vocês. Pronto, gente. Então, é isso aí. O chazinho está aqui. Parece mais aquele chocolate quente, né? É mais fácil falar que se parece com um amendoim quente. Porque ele ficou bem consistente. Olha só. Olha. Deixa eu chegar mais de pertinho aqui para vocês verem, ó. Olha só. Agora, eu vou dar uma experimentada aqui, né, gente? Vou deixar para tomar mais tarde, porque eu vou jantar ainda, né? Nossa, ficou muito bom. Para meu gosto, gente, ficou bem suave de açúcar, tá? Colocando aí, três colheres de sopa de açúcar para fazer o caramelo e duas colheres de sopa de doce de leite caseiro, né? Então, assim, para o meu gosto está muito bom. Não está enjoativo. Agora, você aí na sua casa, você vê como você faz, né? Você pode colocar a quantidade de açúcar a seu gosto. Toma muito cuidado, tá, gente? Para não adoçar demais, né? Porque açúcar demais faz mal também. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Para mim, para o maridão, chá de amendoim. Me diz aí se vocês já fizeram. Coloca nos comentários se vocês já experimentaram em algum lugar. Se vocês já fizeram em casa. O que vocês acharam, tá bom? Gostaria muito de saber. Muito obrigada, gente. Para vocês que ficaram até o final desse vídeo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.